E a gente continua nessa semana em que o grupo Cidade de Comunicação está fazendo aí uma série de matérias sobre um ano de Covid aqui no nosso Pan News em Revista. A gente tem conversado com a doutora Luciana, que é médica e gerente da Célula de Atenção Primária de Fortaleza. Ela tem dado dicas, na segunda-feira ela falou sobre a importância do distanciamento. Ontem, terça-feira, ela falou sobre a importância do uso de máscara, ela vai falar agora sobre a importância da lavagem das mãos. Mas eu quero lembrar você que perdeu alguma matéria, seja matéria especial que o Ceará no Ar está colocando para o público, telespectador, seja as nossas informações, você pode acessar tudo, porque nós somos aí multiplataformas, multistreaming. Então, todas essas informações que a gente está repassando para você, é possível encontrar na TV, no portal e aqui na Jovem Pan News Fortaleza. Lembrando, o portal GC+, tem os dados, os números atuais, as reportagens exclusivas, as histórias emocionantes de profissionais de saúde, de pessoas comuns, de pessoas que superaram e de outras que perderam familiares durante este ano tão difícil que a gente está enfrentando. Deixa eu dar meu bom dia aqui, a doutora Luciana Passos. Mais uma vez, muito grata por sua atenção e por sua participação, doutora. Bom dia, tudo bem, Carla? Bom dia. Doutora, durante essa pandemia a gente aprendeu a lavar direito as mãos, né? A gente não sabia lavar direito as mãos, a não ser os profissionais que trabalham, que atuam na saúde, né? Que sabem todos aqueles, aquele procedimento, né? Lavar a palma da mão, lavar em cima, no dorso, lavar as unhas, né? Então, aprendemos a fazer uma coisa que é tão básica. Sim, sim. A gente não tinha nem, vamos dizer, a gente não tinha nem o costume dessa higienização constante, né? Que agora nós adquirimos. Isso é um ganho pra gente. A gente, e assim, lógico, a gente reforçar que o principal é a lavagem de água e sabão, sabe? A gente vê, às vezes, as pessoas só desinfeccionando com álcool 70%, mas o que vale bem mesmo é a lavagem com água e sabão. Doutora, eu sou uma dessas que sou viciada a andar, eu tenho álcool 70% dentro do carro, em todos os locais, mas vamos falar sobre essa lavagem das mãos. Porque antes a gente lavava, passava um pouquinho de sabão ali, a gente precisa se concentrar em vários pontos da mão, na hora que a gente for lavar, lavar bem direito mesmo, na parte de cima, a palma da mão, até mais ou menos ali perto do pulso, porque assim a higienização vai ser melhor? Isso, a gente tem o passo a passo dessa higienização das mãos, né? Normalmente a gente coloca o sabão na palma da mão, esfrega, né, as duas palmas e aí normalmente acabava aí, né, nossa lavagem. Só que a gente sabe que a gente tem outras áreas da mão que a gente precisa higienizar. Depois de estar higienizando a palma da mão, esfregando as duas mãos, a gente tem que começar a pensar entre os dedos, certo? E no dorso da mão e logicamente, como você bem falou, nas unhas, que é o ideal nesse período é estar mantendo com as unhas curtas pra você manter essa higienização adequada das pontas dos dedos. E sim, e não finalmente finalizar com a lavagem do punho. Essa lavagem precisa fazer muita espuma, porque tem gente que bota sabão demais, né? O importante é você umedecer a mão inteira e fazer essa lavagem de forma correta? Isso, e o produto detergente, né, algo que ajude nessa limpeza, seja o sabão adequado, com pH adequado. E aí você faz essa higienização, em cerca de dois minutos você consegue higienizar sem muita quantidade, não precisa. Contanto que você, essa parte do sabão, ela tem acesso em todas essas áreas que eu falei. Palma da mão, dorso, entre os dedos, pontas dos dedos e o punho. A gente sabe que tá difícil, doutora, a sobrevivência, né, a manutenção das famílias e o sabão, os itens de limpeza, eles são itens caros, né? Inclusive, em alguns momentos, eles são chamados de supérfluos. Eu acho que agora eles são altamente essenciais, mas de acordo com a economia, eles são supérfluos, são mais caros do que outros produtos, né? As pessoas podem fazer a diluição desse sabão? Em que proporção? Assim, a diluição normalmente não é recomendada, exceto pra produtos mais concentrados, como é o detergente, né, que se utiliza em cozinha, que tem o poder de desengordurante bom, mas e também de limpeza adequado, né? Lógico que algumas pessoas têm até alergias, né, alguns detergentes, e aí a gente normalmente orienta os sabonetes mesmo de higiene mesmo, que a gente utiliza no dia a dia, não precisa ser nada, assim, diferente não, né? A gente não tem essa necessidade de ser um sabão enzimático, alguma composição diferenciada que seria utilizado mais a nível hospitalar, sabe? O sabão comum, agora, a diluição, ela perde um pouquinho dessa capacidade de limpeza. Doutora, aí a gente tem o sabão líquido, o sabão em barra, tem o detergente, qual a melhor opção? Ou o que tiver a mão é o melhor? Exatamente, cara. O mais importante é a higiene da mão, certo? Lógico que algumas pessoas têm mais acesso ao, assim, têm mais acesso ao em barra, que é mais em conta, né, questão do custo. Outros têm acesso ao líquido, mas o mais importante é que haja essa higienização. Na barra, o que é que normalmente a gente orienta? Aqui, você deixa a água correr por cima, né, pra você, pelo menos, tirar a camada de fora, que é exposta a germes, as outras coisas, e depois você passa a fazer a higienização da mão, tá bom? Mas, em termos práticos, o que tiver acesso é o interessante. O que tiver, o importante é não ficar com a mão suja, né? Exatamente. E aí, você tem o álcool gel, o álcool líquido mesmo, 70%, que auxilia nessa higienização, às vezes, no dia a dia que a gente tem. Tem aquele frascozinho, né, com o gel, com o álcool mesmo, e faz essa higienização ali mais rápida. É, amanhã a gente vai falar sobre esse assunto do álcool, né, álcool em gel, álcool 70%, né, porque ele é um substituto da lavagem da mão, né, mas prioritariamente você deve lavar a mão, não é isso, doutora? É, porque acaba sendo mais fácil, até pra nem todo mundo ter acesso a álcool em gel, né, hoje em dia até um item de custo maior, então o ideal é a lavagem normal. Tá, ok. Mais uma vez, muito grata a doutora Luciana Passos, médica e gerente da Célula de Atenção Primária de Fortaleza, que esta semana está relembrando, né, pra quem mesmo, depois de um ano, de todas essas informações, ainda não sabe da importância do distanciamento, do uso da máscara, de lavar as mãos, de não aglomerar, né, do álcool em gel. Então, amanhã ela tá de volta pra abordar mais um assunto. Muito grata, doutora. Tchau, um abraço. Um grande abraço.